cumprimentos terráqueos vocês não sabiam, como assim vocês não sabiam óbvio que eu não sou da terra não é, assim eu sou de Plutão não, eu estou falando da Alice eu sou de Marte eu acho que isso era óbvio eu não sei o que é que se passa comigo hoje, tá bem olá pessoal, tudo bem com vocês? então, bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, e o vídeo hoje é muito especial porque hoje estou aqui para escalar barbaredes, ok, chega bom, hoje estou aqui com o meu cacho de estimação olha, acho que nunca vos tinha apresentado tem mesmo um cacho de estimação, o nome dela é Marinette não, ela não pica, ela é daqueles cachos que não picam, podemos fazer festinha da vontade que ela não pica, bom, no vídeo de hoje eu trago-vos aqui um DIY, tá que é um vídeo que eu gosto muito de trazer aqui para o canal que eu costumo fazer desde enquanto ok, eu queria vos informar que hoje estou num dia muito embirrenta e já é a terceira vez que eu estou a gravar este vídeo e acontece sempre alguma coisa que interrompe eu já estou a passar dos carretes olha, eu vou continuar mesmo por isso se houver barulho paciência que eu já estou a passar aqui bom, hoje eu trago-vos aqui um DIY no canal como vocês já sabem eu gosto muito de gravar DIYs gosto muito de fazer assim coisas porque gosto, pronto assim, o DIY que eu trago-vos hoje é muito especial e foi um DIY que muita gente pediu que era ensinar a fazer capas de telemóvel não é ensinar, não é porque nós precisamos de uma capa base mas a personalizar, pronto imaginem que vocês têm aquela capa antiga que vocês estão prestes a deitar fora porque ela está suja ou porque já está muito gasta não deitem fora há sempre uma maneira de reaproveitar as coisas bom, no vídeo de hoje eu vou então ensinar-vos a fazer a personalizar a vossa capa velha de telemóvel ou não, não é? pode dizer que vocês podem comprar uma capa só para fazer isto mas pronto o propósito é usar uma capa gasta tá, tudo bem e assim, hoje eu vou ensinar-vos a fazer esta capa aqui taram é verdade, uma capa galáxia assim, não sei se vocês sabem mas eu adoro muito destes pronto, destes calma para quem não sabe eu adoro muito coisas com estampa de galáxia e eu já criei uma capa de galáxia há muito tempo eu decidi fazer a minha própria capa de galáxia e como correu muito bem como vocês viram aí ficou muito, muito gira ela está aqui, olhem muito linda e maravilhosa olha só, fica muito, muito gira e como ficou bom eu disse, por que não trazer-vos aqui, não é? porque para vocês terem também as vossas capas de galáxia porque nós aqui somos uma família todos juntos e é... bom, e sem mais demoras vamos lá aprender a fazer esta capa maravilhosa de galáxia que olha, fica mesmo com estes efeitos aqui eu fiquei muito feliz porque eu tinha andado a ver muitos diawais de como fazer isto ah, e as coisas nos diawais parecem muito mais fáceis do que só na verdade nos meus também, se calhar, não sei mas eu estava com um pouco de medo de fazer porque tinha medo de correr-se mal e depois estava a desperdiçar uma capa porque esta capa aqui eu comprei de propósito para fazer mas assim, correu muito, muito bem talvez eu tenha posto um pouco de estrelinhas a mais talvez, mas pronto se for bem, é o gosto de cada um ficou muito, muito gira já é uma das minhas capas favoritas e assim, se vocês querem aprender a fazer esta capa de galáxia que é super fácil de fazer vamos lá bom, e para fazermos então a nossa capa nós vamos precisar de uma capa base, não é? isso é óbvio pode ser mesmo uma capa que esteja gasta eu arranjei esta aqui de propósito para fazer mas se vocês puderem usem uma capa que vocês já tenham, tá bem? para não estarmos a comprar mais capas vamos precisar também de um esfregão de cozinha é muito importante isto é a peça essencial porque vai ser graças ao esfregão de cozinha estes esfregões da avaliaça que vamos conseguir fazer o efeito de galáxia vamos também precisar de pincéis eu vou usar também uma trincha porque eu acho que facilita mais na hora de pintar usar uma trincha vamos precisar também de tintas vamos precisar de muitas tintas para fazer esta capa, tá? é muito importante vamos precisar da tinta preta é essencial vamos precisar também da tinta branca fazer lá uns efeitos e vamos precisar depois daqueles tons de galáxia não é? que é o azul escuro o roxo outra cor muito importante vai ser o cor do rosa mas como eu não tenho eu vou ter de improvisar e fazer o meu cor do rosa, tá? temos que ser assim temos que ser rascados e outra coisa que vamos precisar também é o verniz transparente que é muito importante para dar aquele toque no fim de... pronto tanto para proteger mas também para dar aquele toque brilhante de galáxia, não é? então sem mais demoras vamos lá começar para começar vamos ter de pintar a nossa capa de preto, tá? isto é muito importante porque vai ser a base da nossa galáxia vamos pintar toda toda a capa tem que ficar toda pintada de preto e assim eu recomendo que vocês usem uma tinta bem opaca, tá? para ficar mesmo tudo coberto de preto isso é muito importante vamos esperar que seque, não é? tem que ficar bem seca e agora chegou a hora então de fazermos o efeito de galáxia, não é? que é... pronto é o importante ok, não sei o que estou a dizer bom, continuando nós vamos pegar o nosso esfregão pegar as nossas cores que nós já preparámos e vamos dar leves batidinhas assim eu recomendo a vocês não porem muita tinta porque senão vai estragar o efeito, não é? porque o efeito da galáxia é misturar as cores umas com as outras e se fizermos muita tinta vai ficar muito homogéneo então é isso agora nós só temos que ir pegando as nossas cores e ir dando batucos na capa vocês façam o que vocês quiserem e pronto e agora é o vosso gosto bom, e cá temos aqui a nossa capa já prontinha agora temos para que ela seca tem que secar muito, muito, muito bem seca a minha demorou mais ou menos uma tarde a secar não demorou muito bom, agora eu queria dar-vos aqui uma vez talvez vocês tenham notado que agora a parte que vem a seguir a minha capa esteja um pouco diferente porque estava a aparecer aqui, não vou explicar porquê a minha capa já estava prestes 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 a ficar pronta já estava pronta como vocês viram já só faltava passar o verniz que é o que eu queria fazer a seguir só que esta gestante a pessoa derramou tinta branca em cima da capa derramou uma mancha branca de tinta branca em cima da capa e eu tive de fazer outra vez eu tive de passar outra vez tudo o rosto por cima e estar a fazer outra vez pois elas ficam um pouco diferentes talvez não vamos não é esse facto vamos continuar com o dia agora bom, e agora já temos a nossa capa pronto é só passarmos o nosso verniz transparente e vai ficar com este efeito de brilho e a tinta vai ficar muito mais protegida e não vai sair tão facilmente com a capa de verniz por cima então só foi este o meu DIY ah e para dizer também que depois de passar o verniz transparente eu ainda passei este vernizinho aqui com brilhantes para ficar este efeito aqui de estrelas ficou ainda muito mais giro e quando bate o sol vê-se aqui vocês que tiverem o verniz passem também porque vai ficar muito mais giro mas se não tiver não há problema nenhum tá eu até o ia deixar só assim pois é que a minha mãe graças a Deus obrigada mãe encontrou o verniz com os brilhantzinhos e deu aquele toque especial à lei saura então pessoal foi meu Deus eu pensava que ia ter ai meu Deus minha querida marineta então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado façam as capas aí na vossa casa não tenham medo tá eu estava com muito medo de fazer a capa estava com medo de estragar a capa original mas façam não tenham medo concretizem os vossos sonhos vai atrás daquilo que vocês querem sem comer se fizerem a capa postem uma fotografia no vosso instagram e marquem-me tá o meu instagram é isaura.oficial vaiam lá sigam-me porque eu uso muito o instagram tá vaiam-me lá e sigam e como eu disse se vocês fizerem a vossa capinha postem uma fotografia e marquem-me que eu vou lá dar like e ainda ponho no meu instagram tá então pessoal foi isso se vocês quiserem mais diaways como este deixem aí embaixo nos comentários tá é muito importante deixem também sugestões de vídeos aí embaixo e é isso não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e de partilhar o vídeo com os vossos amigos partilhe o canal com os vossos amigos para aumentarmos aqui a nossa família tá e é isso um abraço pra vocês e tchau tchau